Até comprei essa camisa só pra vir na festa Não, amigo, você não fez isso E aí, rapaziada, e por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e eu tava vendo que tem mó cota que eu não comento sobre algum vídeo do Darman Deve ser por isso que eu me sinto tão tóxico ultimamente Então bora dar uma olhada aqui no Darman imitando com um show de altruísmo pra cima da gente Já que esse homem, esse homem tá mudando vidas, vocês sabem Olha só isso aqui Crianças não vão na festa dela Vamos ver o que acontece com essa garotinha aqui Cadê todo mundo? Eu não sei, meu bem, mas eu aposto que já estão vindo Pobre garotinha, mal sabe ela que todo mundo odeia ela Na verdade, ela interpretou um personagem que tinha síndrome de Down e gostava de unicórnios uma vez E essa festa tem temática de unicórnios? Já que os vídeos do Darman são independentes, talvez essa aqui não tenha síndrome Mas se for um vídeo do mesmo Darman inverso, já estejam cientes disso Eu realmente não sei dizer Só sei que o povo que tem essa síndrome geralmente é gente boa Ah, esse sorriso falso de vendedor de biscoitos Só de ter visto em filmes americanos eu já não gosto de escoteiro Ainda bem que eu não moro no Brasil 2.0 Senão a escoteirofobia ia correr solto enxotando esses garotinhos pra longe pra pararem de encher o saco Olha aí, os garotinhos saem de porta em porta enchendo o saco do bairro todo Se pá que eu seria o velho chato do lugar, mas qual é? Se eu quisesse biscoitos, compraria no mercado pela metade do preço? Ou eu sou um desgraçado por não querer ajudar? Tanto faz, eu quero saber é da garotinha sem amigos Normalmente eu zoaria ela, mas até que eu tô me identificando com a garotinha Quer dizer, quando eu era moleque eu me mudei de cidade algumas vezes Então passei por mais de um aniversário sem conhecer ninguém Claro que meus pais tinham noção disso e não faziam uma festona pra chegar na hora H sem vir ninguém E obviamente tinha o fator de que eu era pobre também, ainda sou, então não tive esses luxos Amiga, não fale isso, se tem gente que quer ser amiga do goleiro Bruno, tem gente que quer ser seu amigo também Você pode ser a pessoa mais lixosa e miserável do mundo que ainda vai ter doido pra gostar de você Ela tá bem? Oi pessoal, sou eu de novo Desculpa, eu tô com a cara inchada Eu tô chorando há algumas horas Ah não, véi, tá me zoando No outro vídeo da garotinha com síndrome de Down A mãe gravou um vídeo pra galera falando que a filha dela gostava de unicórnios, mas sofria bullying Aí o vídeo viralizou e Geral começou a gostar de unicórnio Agora ela vai fazer de novo, o vídeo vai viralizar e Geral vai na festa dela? Queria que fosse assim na vida real, mas hoje em dia só viraliza desgraça parece Mas tá provado, é o mesmo termo inverso do outro vídeo esse aí Oi, Jess, você quer ir no meu aniversário? É claro Uau, que convite legal Eu amei o unicórnio Obrigada, minha mãe que fez O engraçado é que na minha época, festa de aluno era na própria escola Então os convites não serviam pra nada, já que a festa era no intervalo do dia marcado Talvez servisse como aviso pra pessoa levar um presente, sei lá Só sei que tinha gente que colecionava isso, eu jogava tudo fora A minha festa toda vai ser de unicórnio É, parece divertido Será que eu posso ir também? Claro, eu já ia te dar um convite Ué, não tô entendendo Se o povo queria ir na festinha dela, tem alguma coisa muito errada e suspeita acontecendo aqui Vocês tinham que ver como ela tava feliz comprando as coisas pra festa Que nostálgico, faz mó cota que não vou em festinha de criança Eu queria, véi Quem não gosta de beijinho e brigadeiro de festinha? O que acha disso? Hum, deixa eu ver Hum, como eu tô? Olha a felicidade, mas cadê o povo da festa? Se for o clichê de que fizeram outra festa no mesmo dia e horário, eu vou tiltar, na moral Se puderem ter a bondade de enviar pra May uma lembrancinha Como sabem, ela adora unicórnios Eu vou, eu vou colocar minha caixa postal aqui na descrição e vem direto pra minha casa Tadinha, véi Pior que até me deu vontade de enviar alguma coisa Pena que é só uma personagem do Darman que não existe Mas, é, tudo que essa mulher grava sobre a filha viraliza Doideira isso aí, eu diria Olá Oi, eu tenho umas encomendas pra May Ah, tá bom Como os vídeos sempre viralizam, eu já tô ligado que vai chegar um caminhão de coisa pra garota Padrão Ah, minha nossa, é tudo pra May? É, e tem muito mais É por isso que eu trouxe alguns ajudantes Ah, nossa Ah lá, tô falando É humanamente impossível dessa mulher postar um vídeo e não dá muito certo Eu acho que eu nunca vi um vídeo que os personagens do Darman postaram que deu errado Sempre dá certo esses trecos Basicamente, se você tem um problema, posta na internet que o mundo todo vai ajudar Por que isso? Porque quase todo mundo do Darman inverso é ou muito bom ou muito ruim Não tem meio termo e a maioria das pessoas é muito boa Sério? Isso tudo é pra mim? Sim? Sim, tá vendo? Eu te falei que existem muitas pessoas que amam você Eu não acredito nisso Eu só não entendi ainda o porquê de ninguém ter ido na festa de aniversário dessa garotinha Sei lá, as coisas simplesmente não parecem estar batendo aqui Se o Darman não der uma boa explicação, eu vou tiltar, eu acho, hein Uau, May Você não vai acreditar Centenas de pessoas te enviaram mensagens desejando feliz aniversário O quê? Não acredito, deixa eu ver Claro que mandaram Ela chorou pra milhões de pessoas em vídeo viral com o boost do protagonismo Ao menos dá pra ver que a mãe se importa com a garotinha aqui Uuuh, calma, que merda é essa, Darman? Que tipo de plot twist é esse? Não faz sentido a mãe e a filha terem confundido o dia da festa, né? Sério que elas colocaram errado nos convites e não se tocaram? Aí é troll Não, foi alguns dias atrás Mas no convite tá escrito 23 de agosto É hoje, não é? Eu devo ter colocado a data errada no convite sem querer Ai, me desculpa Não, não, não A mãe não sabe o dia do aniversário da própria filha Tá de zoeira com a minha cara Por um lado, ela se importa com a garota Por outro, ela não dá a mínima O que que tá acontecendo aqui? Pode entrar, pessoal Oi, May Feliz aniversário, May Tava ansiosa pro seu aniversário Mais uma vez, o que que tá acontecendo aqui? E, véi, a mãe errou o aniversário da filha quantas vezes? Ela fez sei lá quantos convites e não passou nem uma vez pela cabeça dela que a data tava errada? E a May, como que ela não percebeu isso? Não foi o clichê, mas foi um motivo tiltante de qualquer forma Eu errei a data nos convites e agora eu não tenho nada pronto pra servir pra vocês Ah, não tem problema A gente pode ajudar E eu achando que ela não tinha amigos e geral odiava ela Tá bom, eu retiro o que eu disse Eu sou o otário da história aqui Até comprei essa camisa só pra vir na festa Não, amigo Você não fez isso Alguns anos atrás eu diria Que gay Mas por motivos de cancelamento eu vou dizer Que fofo É de zoeira, canceladores Não me cancelem Todo mundo tem que colocar Um chapéu desse Olha aí que povo feliz É isso então, véi O Dermen é louco Fez cair em clickbait Onde eu esperava ver uma garotinha sofrendo Mas deu tudo certo no final E eu saí feliz É como eu sempre falo Coisas boas precisam ser absurdas Nível Mr. Biche pra dar certo Mas uma desgracinha já faz a gente clicar Vai entender Que lição de vida tirar disso Talvez ficar de olho na data de aniversário do meu filho Se um dia eu tiver um Vai saber Mas fica a crítica do Dermen pros pais viajados Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto E é só o começo Vamos festejar Tchau Tchau